E falando em crescimento, a Paraíba gera um saldo positivo de mais de 3 mil empregos com carteira assinada. Este fato aconteceu agora no mês de junho. A nossa equipe conversou com o Diego Albuquerque, que é economista. Ele deu detalhes sobre esse dado importante para a economia do nosso estado. Veja. O primeiro semestre no Brasil como um todo registrou recorde na geração de empregos de 1,3 milhão, o que não é comum para o primeiro semestre. Na verdade, geralmente é uma época de ajuste, onde as empresas, principalmente no setor de comércio, serviço, principalmente na região aqui de Upessoa, que tem muito turismo, realmente ajusta nesse período, nesse primeiro semestre, onde a demanda é menor, mas mesmo assim a Paraíba gerou um número muito alto de empregos. Foram cerca de 3.400 empregos gerados só no mês passado e esse número vem reduzindo a taxa de desemprego, uma das menores taxas da história. A gente tem que desde 2014 a taxa de desemprego não está tão baixa, cerca de 6,9%. Isso faz com que as pessoas ganhem mais, porque agora o poder de negociação de salário aumenta. Como está tendo muita demanda por trabalho, por trabalhadores, as empresas costumam pagar mais e maiores salários, dar mais benefícios. Portanto, as pessoas se sentem mais confortáveis em uma possível situação de tomada de crédito. Então, a demanda na economia como todo está aumentando. Isso faz necessariamente com que os preços também se elevem. A preocupação é um cenário de inflação. Lembrando a todos que em 2014, como eu falei para vocês, que é essa última taxa de desemprego aí de cerca de 6,9%, 2015 e 16, ou seja, nos anos subsequentes, foram registradas as maiores crises da economia brasileira, quando a taxa de desemprego caiu, a taxa de desemprego voltou a aumentar e o PIB caiu cerca de 3,5% no ano 2015 e 2016. A década passada foi conhecida como a década perdida. Esse número de desemprego é muito importante e é um cálculo que os economistas geralmente levam em consideração na hora, principalmente, do Banco Central, em fazer a precificação dos juros. Na quarta-feira, o Banco Central se reuniu e decidiu manter a taxa de juros em 10,5%. Isso vem condizente tanto com a redução da taxa de desemprego, também com a tomada de decisão da política econômica dos Estados Unidos, que também manteve os juros estáveis por lá. A taxa de juros, apesar do Banco Central ter mantido a taxa de 10,5% por lá, por aqui no Brasil, apesar do Banco Central ter mantido a taxa de juros em 10,5% aqui no ano, a taxa de juros no mercado, no comércio como um todo, ela vem subindo. Mas a facilidade de tomada de crédito aumenta, porque as pessoas agora estão aumentando sua renda, logo elas têm mais acesso ao crédito. E isso é um perigo, porque as pessoas estão se endividando e com a taxa de juros relativamente alta. Não é só o governo que está tendo um problema fiscal com essa taxa de juros, mas também as pessoas que estão em risco com essa taxa de juros alta e um cenário que pode reverter essa taxa de desemprego, que é uma das mais baixas da história. Se as pessoas estão se endividando nesse cenário, em um cenário de reversão com o desemprego, geralmente a dívida continua. E as pessoas muitas vezes são desprevenidas nesse cenário, em que há uma situação de desemprego, muitas vezes as pessoas não têm uma reserva de emergência, que deveriam estar formando agora e estão, na verdade, contraindo dívida. Um cenário de segurança mais à frente. Então o que é recomendado agora é gerar uma reserva de emergência, um colchão financeiro para quem é uma situação de emergência, por exemplo, uma situação de desemprego, quando essa taxa de desemprego que está 6,9% voltar a subir, elas consigam manter o padrão de vida nesse espaço de tempo em que se recolocam no mercado de trabalho. Está aí, já tem uma perspectiva importante, é o que a gente pode aguardar. Agora que a infração está preocupante, não tenha dúvida. Você vai no supermercado hoje, vai fazer uma compra e você vai comprar o mesmo item. Uma semana depois as coisas têm aumentado e muito, principalmente quando aumenta o preço do combustível, dispara tudo. Olha, só esse mês, só esse mês eu tenho para você uma super promoção, mas uma mega promoção da Biomed. Você...